Bom dia, vlog! Bom dia! Vem, Guigui! Gente, hoje eu farei um vídeo... Vou pegar a Afri, pera aí. Hoje eu farei um vídeo pra vocês... Cadê o Guigui? Tem que ficar de olho nos dois, pera aí. Vem, Guigui, vem pra cá, volta. O que você quer? Fala oi? Oi! Hoje, vamos lá, pegar a batatinha. Hoje eu farei um vídeo pra vocês do meu dia de da ordem alfabética, de A a Z. Então eu vou passar o dia inteiro fazendo coisas, começando com A até o Z, entendeu? Então, o primeiro, calma, Henrique, é o A. Poderia ir na academia? Poderia! Mas começa com A, então a gente vai abraçar os meus filhos! Vamos abraçar os meus filhos, meus amores. Vamos baixar? Vamos baixar, vamos cumprir. Já com a letra A no começo do dia, logo? Manda um beijo. Ih, não tá afim de falar oi? Riki? A mamãe vai na academia? Vou o quê? Na academia? Não. Não? Não, porque prefiro abraçar o meu filho. Tá a letra A, então. Então, assim, ó. Como eu estou com o cabelo com óleo de coco. Quero banho. Próximo. Uh! Banho tomado. Só falta pentear essa juba aqui, gente. Esse cabelo. Aí, toda vez que eu tomo banho, não só toda vez que eu tomo banho, tá, gente? Mas quando eu tomo banho, eu gosto de covar o dente. Aí eu pensei, não tem, né? Porque eu tava na letra B. Aí eu pensei, letra C, pode ser covar o dente? Não? Então tá. Então a gente fica de bapho mesmo, entendeu? A gente fica de bapho, vocês não sentem daí. Entendeu? Tô zoando, gente. Eu sou limpinha, tá? Isso é uma coisa de necessidade. Todo mundo faz, né? Agora eu vou pegar o meu craminho, viu? Pra passar pra pentear o meu cabelo. E C, comer, né? A primeira vez, a primeira coisa que me vem na cabeça com C é comer. Então eu vou comer. Gente, que difícil que fazer esse vídeo, porque acabou de entrar uma abelha lá no quarto. Só que eu não posso espantar a abelha porque eu tô na letra C. Porque C é o quê? É cavar cova da abelha? Não, né? Então, tipo assim, a abelha entrou, eu saí do quarto. Vou fazer o quê? Paciência. Ainda mais que eu detesto a abelha. Detesto. Então vamos não ser que eu vou comer. Vamos comer. Eu, gente, eu sei ser bem sincero, tô zero fome, tá? Então eu vou, tipo, uma bolachinha água e sal, assim, só pra... pra não falar que eu não comi. Então vamos comer. E é difícil isso, gente. Se acontece alguma coisa, né? Eu tenho que seguir o abecedário. Até mais com criança, né, meu povo? Vocês vão entender. Quem é a mãe... Aí, sabe? Com criança é mais difícil ainda, porque... Né? Vocês me entendem. Quando eu como, posso tomar alguma coisa? Acho que sim, né? Faz parte de comida. Vou tomar água, quando ficou esse calor aqui. Tá absurdo. Nesse calor... Pode ser, né? Guilherme vai até gravar um... Um negócio pra tirar foto. Ó, ó. A gente tava preparando, ó. Aí eu vou embarcar junto nessa. Ouvi da próxima letra é B. D. Divertir as crianças. É agora. É agora? Tô pra ver com a foto. É, né? Eu imaginei. Porque é o da foto que ele precisa fazer. Então vamos lá. Divertir as crianças. Ó, pra divertir as crianças. Eu pensei assim. Tá calor, hein? Divertir as crianças. Você quer ir na piscina? É. Mas não tá... Não vai ter... Daqui a pouco tem escola já, meu amor. Eu quero ir na piscina. Quer ir na piscina? E se a mamãe encher essa aqui pra você, essa pequenininha? Não. A grande. A grande? Então tá. Vamos pegar a boia pra você dar um pulo? Vamos pegar a boia pra você dar um pulo? Vamos lá? A minha. A sua. Tá lá na lavanderia. A minha. A minha boia. A sua boia. O Henrique vai dar um tibum na piscina, né, filho? Vem. Eu dou a mão. Dou a mão, minha vida. Lógico que eu dou a mão pra você. A sua boia está aqui. Vai lá, Chiquinho. Longe da borda, hein? Tá quentinho? Tá. Tá? Vai. Deixa eu filmar você. Um. Papai. Dois. Três. Três. E... Já. Tá gostoso, filho? Hã? Quer uma bola? Tá gostoso a aguinha? Se eu não tivesse tomado banho, eu ia ir contigo. Então, calor. Dê com sucesso, divertindo a criança aqui, porque o outro já tá com sono, gente. Criança é assim, viu? Tava com o Guigui aqui, mas o outro já quis subir porque tá com sono. Que acho que ele vai dormir. Vai dormir. Vai dormir, né, o Guigui? Vai pular de novo? Vai. Não, mas pra lá, né? Isso. Mas pra lá, filho, porque aqui você pode bater a cabeça numa escadinha, amor. Aqui? Mas pra lá, amor. Henrique, sabe? Aqui? Aqui? Não, né? Você sabe que não, né? O cara pálido. No meio da piscina. Aqui? Aí é o meio da piscina, Henrique? Aqui? É pra lá, né? Você sabe que é pra lá. Isso, isso. Um, dois, três e... Eita, que gostoso! E aí, filho, tá legal? Tá legal, filho? Ah, tá regando a plantinha? Tá regando, Chiquinho? Não, pode deixar aí, filho. Gente, o F, a letra F, a gente tava programando que era fazer almoço. Porém, como eu falo pra vocês que tudo é imprevisível... A vai cozinhar com a mamãe o almoço. Ah, vai cozinhar com a mamãe o almoço? Mamãe não vai cozinhar o almoço, sabe? Porque, gente, daqui a pouco são meio dia. Tem comida um pouco na geladeira, que vai ser mais pra eles. A gente vai fazer um ovo, um arrozinho, é isso aí. Então, o F, eu tô pensando ainda. Fazer o prato do Henrique pro almoço. Ah, gostei. Ou ele vai ter que tomar banho antes, então... Fazer ele tomar banho. Pode ser? Combinado, então. Fazer ele tomar banho. Arrasou. Seria como que tudo é improviso na vida, né, gente? Então eu não posso dar almoço pra ele antes de ele tomar banho. Então fazer ele tomar banho. Um, dois, três e já! Ai, que peixinho lindo! Bom, o... A, B, C, D, né? E... Ah, não, gente, faltou o E antes do... Depois do... Ah, agora que eu lembrei. Faltou o E. Vamos pensar no E. Escovar os dentes do Henrique e fazer ele tomar banho. Me escovar os meus dentes também. Fechou, né? Quero ver... Vai ser um desafio muito grande fazer ele tomar banho, tá, gente? Vocês estão achando que não? Mas tirar uma criança da piscina pra ir pra escola? Até porque são meio dia seis? Vai ser uma tarefa bem difícil. Ô... Finalmente... Escovar os dentes. Letra E. Não posso mostrar, né? Mas, ó... Fiz o Henrique tomar banho, né, filho? Ó... Fiz o Henrique tomar banho. Vou dar banho nele, gente. Ai, quem tá papando? Olha, gente, como ele papa tão gostoso. Eu não aguento esse meu filhinho. Tá papando a gente pra colinha, né, filho? Agora, a letra G vai ser difícil, hein? Estou pensando. Gente, uma pausa do dia, tá? Tô passando mal. Eu não sabia como eu conseguia pegar esse celular. Nossa, eu tô passando mal, gente. Cala frio, deu de estômago, enjoo e... Não sei se é esse calor, sabe? Nossa, eu melhorei, gente. Meu Deus do céu, passei mal, assim. Eu não sei se foi o calor. São três da tarde, eu não sei nada. Eu não sei, não tô com fome. E eu tava enjoada. Nossa, senhora. Eu deitei, assim, uns 40 minutos. Sem dormir, só assim, ó. Aí comecei a melhorar. Aí tive uma reunião agora até com a minha gerente do YouTube. Aí acabou agora. E eu não sei, gente, não comi nada. É o que vocês estão vendo aí, na realidade. Mas, enfim. A próxima letra, gente, é a G. Aí eu pensei em duas situações. Tem gelo, eu posso colocar gelo no copo. Ou eu posso gritar. O que vocês preferem? Óbvio que é gritar, né? Então vamos lá. Vamos gritar. Óbvio que é bom. Óbvio que é bom do meu marido. Óbvio que é bom. Deixa eu te falar uma coisa. A, B, C, D, E, F já foram. Agora falta o G. Viu? Procura uma girafa aí Não, falta o G, sabe qual que é o G? Gritar Te amo, amor Lembra que a gente gritava? Te amo Pronto, ficou concluído com sucesso Aqui, ó, gente, três e meia da tarde Meu miojinho aqui é pronto Tá? Podia ser M já, né? Miojo Mas é meu almoço Que eu acho que tava bem mal mesmo Mas agora Tô bem, graças a Deus E quero saber de uma coisa Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa aquele like maroto pra mim Já se inscreve aqui no meu canal Se você não é inscrito Se vocês não me conhecem, eu sou Babi Sabade, mãe do Henrique e do Guigui Faço vídeos de maternidade Mas também faço esses vídeos de desafio Que vocês gostam Então já deixa aquele like, tá bom? Alguém acordou Algum goi Olha essa bundinha Eu vou amador de você, filho Filho A Marie chegou no seu quarto Com quem você aprendeu a fazer isso? Com quem você aprendeu a fazer isso, Guilherme? Tá bom Fica aqui com a mão A próxima letra é I Como eu preciso imprimir coisas Que eu tô sem assinar, enfim Aí a gente vai fazer o quê? Vai imprimir, né amor? Vai, né? Vamos imprimir E aí o Gui vai na praça com o Gui jogar bola Né amor? Jogar bola, filhão Enquanto eu for fazer o jantar São 4h56 e hoje eu vou jantar Pronto Já fez o I aí Pressurar o Wi-Fi Tá zoando? Mentira Não, é papel Ufa UFA Fui Fui Jogar bolinha Jogar bolinha Jogar bolinha Jogar bolinha Jogar bolinha Jogar bolinha Gente, eu tô fazendo o jantar Meu olho está todo lacrimejando Porque eu cortei a cebola Entendeu? Enfim E aí a próxima letra é K E eu estava pensando O que tem com K aqui, né? Temos o quê? Karaoke Só que eu não sei cantar Eu nem tenho karaoke Aqui em casa Então eu tenho que fazer um karaoke fake Que é o quê? Cantar com vocês, entendeu? Cantar com vocês Bom, gente A letra L é o quê? Levar o marido pra comprar tinta de impressora Porque acabou Eu vou te... Ele quer... Gente, ele não para de comer Eu vou te dar Eu vou dar Eu vou dar Bom, agora eu posso falar, né? Então acabou a tinta da impressora Mas eu não sei Acho que eu não posso mais falar, gente Eu tô indo L Levar o marido pra comprar tinta da impressora Gente, eu tô suando nesse calor Mas para não se eu brincar aqui A próxima letra é M E aí eu penso em várias coisas Mas eu vou fazer o quê? Mostrar a língua E a próxima é N Vamos pensar com N Filha, a mamãe vai nadar de mentirinha, tá? Olha como que eu nadar de mentirinha Nadar de mentirinha Coisa que eu vi na minha cabeça É o meu celular É o meu celular Ai, minha vida Não é da cama, a mamãe de mentirinha? Ai Oi Que isso? Vai Que isso? Que isso? Oi, meu velico Pai a pó com a mamãe Bom, gente Com a letra O Eu ia por ouvir música Mas já que eu tô com os meus filhos Eu vou fazer o seguinte Letra O Olhar para os meus filhos E falar que eu amo eles Henrique Henrique, olha para a mamãe Henrique Henrique, olha para a mamãe Aqui, ó Olha para a mamãe Te amo Te amo Você também ama, filho? Te amo Olha para a mamãe Te amo O sono chegou Ninguém me quis atenção, gente Vamos tentar Aí, ó A tela tá toda embaçada Pera aí Ele orou, né? Eles que deixaram embaçada Vem aqui, Guigui Eu vou pedir um beijo Do Guigui Não, com a letra P Dá um beijo Tô pedindo um beijo pra vocês Dá um beijo na mamãe Dá um beijo Dá beijo Dá beijo Dá beijo Já que ninguém Quer me dar beijo Eu vou pedir um beijo Pro marido Com a letra P Gente, eu continuo Passando mal Vocês não tem noção Sabe, por isso Um baixa Não você acha que vai ser calor Meu Deus Mas Vamos seguir firme e forte Falta pouco Com a letra Q Quero dar um banho no meu filho Quero dar um banho no meu filho Vale, né? Então vamos dar banho no meu filho A letra R É bonita É bonita A nossa É sensação Sente o que tá Sente o que tá É fantástico É muito forte E a letra R Eu já senti o cheiro Eu já senti o cheiro Eu já senti o cheiro Eu já senti o que tá Gente, aconteceu um passando mal Não sei Não sei o que aconteceu hoje Meu Deus do céu Não estar Continuando Vou pegar a letra T agora Tirar um prato do armário Pra eu comer Porque eu vou ver se é isso, gente Porque eu comi quase nada hoje, né? Então às vezes é isso E aí Já vem o U, né? U Eu vou IVAR, gente Não sei o IVAR Você sabe o IVAR? A U A U Ui, vem Pronto Finalizar E escabelada estou, gente? Nossa Como tô mal Finalizamos Daqui a pouco esse vídeo Agora com a letra V A letra V é Vou passear com as meninas Pra fazer este cocô Vamos lá Este cocô, meninas Bom, vamos lá Já são quase 9 horas da noite E W O que vem na minha cabeça É o que? O WhatsApp Então vamos ver o WhatsApp Falar com as pessoas Aqui, as conversas Guilherme fica possesso Com o meu celular Dá uma olhada, gente É isso O tanto, gente Ele arquiva tudo Eu não arquivo, não? Tem noção disso? E depois, em seguida De checar o WhatsApp Y YouTube Vou ver alguns vídeos aqui Entendeu? A maioria tem vídeos De criança Porque o meu filho Pega o meu celular Pra ver Tá vendo? Temos vídeos de comida Porque ele também vê vídeos de comida Entendeu? E assim vai Minha página inicial do YouTube Entendeu? Tem umas coisas que eu nem sei Porque Pera Pera, gente Começo do apocalipse Zumbi Legal Eu não assisto essas coisas Entendeu? Eu não sei Por que aparece isso Futebol Deve ser meu marido Sei lá Tem umas coisas bizarras Que aparecem Eu falo Jesus Nunca vi isso na minha vida Olha isso Ah, esse aqui é o Henrique Ó Um tour pelo YouTube Né, YouTube? Gente, o Z É a última Vou zombar do meu marido Vou enfiar o meu Meu dedo no marido dele, tá? Quando ele entrar aqui Eu vou zombar dele Ouvida A última A última letra Que eu dou alfabeto Qual que é? Z Z E o que você acha que eu vou fazer? Zombar do marido Eca Eu pensei a Z de dormir Também Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tiveram todas as novidas? Todas as novidas Todas O dia inteiro Não, vou falar uma coisa Uma coisa que não é fake Tá? Porque o título vai ser o dia inteiro Fazendo coisas de ordem de aze São nove horas da noite Agora eu vou dormir E eu quero saber se vocês gostaram, hein? Já deixa o like ali pra mim Um beijo Boa noite Até amanhã Tchau Tchau, até amanhã